É Renazinho, terminamos as colheitas aqui, como se diz, malandramente, né? Rapaz, o que que a gente vai aprontar com esse campo aqui agora, homem? A gente pegou esse campo aqui e agora vai ficar aí jogado, homem? Então, primeiramente, acho que a gente vai ter que guardar esses maquinários, recolher os fardos e ver se a gente consegue, pelo menos, sei lá, quase completar uma carreta daquela, vai? É, se completar vai ser a boa, mas aí, Steli, a gente tava usando essa CS770 da John Deere, mas cara, gostei bastante da máquina, viu? Só que tem um pequeno problema, cara, eu não curti muito, sabe por quê? Ah? Porque, olha lá, pode ver que sobrou algodão dentro, né? Não tem como se retirar de dentro, cara, pelo que eu vi. Então, Renan, não é só ela não, mano, as máquinas de fardos em si, se ela não tiver uma quantidade boa pra fazer um fardo, ela não deixa você descarregar, viu? Até a de palha, de outras coisas, tá ligado? Sim, mas aí, tipo assim, ela tem a barra de corte dela, que a rapazada sabe que ela diminui, né? Só que, mano, se ela tiver cheia ou com alguma coisa dentro, galera, você não consegue tá dobrando a barra de corte dela da frente, homem. Bem complicado, né, mano? Inclusive, teve uma atualização dela que talvez até os caras modificaram isso, viu, mano? A gente tem que testar pra ver, Renan. Eu vi que, quando eu tava vindo pra cá, cara, eu achei uns fardos perdidos no meio do caminho, viu, mano? Inclusive, tem um depois dessa cerca aqui, que ele apareceu aqui, e o do outro lado esquerdo lá na valeta, mano. Oxe, do nada apareceu, homem? Apareceu, apareceu. Eita. É, na verdade, alguns a gente deve ter esquecido, e alguns devem estar por causa de algum lugar aí, mano. Eu não tô conseguindo abrir isso aqui, velho. É no meio, homem. É, dá um empurrãozinho aqui, né, como sempre, pra mim poder te ajudar depois. Então. Pera aí. É assim, galera, ó. Vai entrar. Tem que dar uma agulhinha aqui. A gente consegue encher aquele caminhão lá hoje, que eu tô ansioso pra saber quantos que essa colher de algodão vai dar, hein. A gente vai vender, então, é hoje, então. Vamos tentar vender hoje, né. É, cara. O bom dessa colher de algodão aqui, que ela expressa bastante. Cara, eu tô bravo com esse lugar aqui, velho. Vou te falar a verdade, velho. Olha lá. Olha o Hulk, rapaz. Você tá doido. Daria pra... Ó, detei uma prensal dando o fardo ali. Galera, daria pra passar tranquilo se ela dobrasse a barra de corte, tá ligado? Mas, como o Renan falou, não dá pra dobrar, né? Infelizmente, porque ela tá meio que cheia. Então, tem que ser desse jeito. O jogo buga, né? Buga também. Aí, galera, ó. Nem te pega o quê? Faz o quê? Eita, rapaz. Eu rosquei aqui no Sircum. Pessoal, quem puder dar uma força pra gente, deixa o likeão pra nós e comenta aí, mano. Praticamente, os últimos episódios da série aí, né? A gente tá vendo o que a gente vai fazer ainda. Mas, tá quase, galera. Tá quase. Aí, galera. Passamos aqui, né? Tamo bodybuilder aqui, rapaz. Erguendo até a maquinarda de um dia aqui. E vamos embora. Cara, inclusive, ajuda aí, Renan. Se você ver alguns fardos aí pro meio do caminho, mano. O que você apareceu que aqueles outros devem ter, velho? Eu vi um lá na esquerda e um ali, um que você viu perto da cerca, mano. Pô, o homem tá precisando usar óculos, então. Porque eu deixei pra trás sem querer. É complicado, né? O importante é o que importa. Não, mas apesar que aquele dia nem eu vi, mano. Não, você viu? Ah, eu acho que tava jogado pro meio desse grama aí. Sei lá, deve ter descido o barranco. Não sei. O pior que vocês fazem depois de descer o barranco é facinho, né? Lembra que eu falei pra você que eu tava colhendo? Aí eu deixei no GPS, né, galera? É, porque demora. Vocês viram que demora pra ir de uma ponta a outra? Aí eu fui no banheiro, mano. Era que eu voltei, a máquina tá lá dentro do mar. É que ela tava se camuflando, homem. É. Ela escondendo, né? Sim, não queria que a gente pegasse ela de volta. Legal. Vamos ver se a gente guarda essa máquina aqui. Já vamos lá buscar os caminhões. O meu eu vou deixar no jeito que ele já tá cheio, tá, galera? E vou pegar um trator e vou ajudar o Renanzinho a encher o outro caminhão dele. Vamos ver, vamos ver, rapaz. Olha, mas tá sujo aqui dentro, viu? Cara, essa máquina vira muito, né, velho? Por que ela vira roda de trás, olha isso. O vidro aqui, cara, não dá pra encher nada direito. Pô, não dá a impressão que essa máquina disterça muito, mas eu acho que é por causa de fazer as curvas, né, as curvas. O jogo dá um mal, o tanque disterça, tá maluco? Não, mas ela disterça realmente muito mesmo. Deixar a minha ali se camuflando com a natureza, né, já que ela já queria no lugarzinho que ela tava antes. Ah, o ruim é que ela anda bem devagar, né? Ela tá aqui, vamos desligar. Farol apagado pra não gastar bactéria. Bactéria. Pra não gastar o quê? Bactéria, né? É bateria, homem. Bactéria. Tem que ser meme, pô. Tá bom, pô. Logo atrás da tua ali, então. Cara, engraçado que bateria tem um tanto de coisa, né, cara? E tem bateria que é de energia, né? Que é as baterias que a gente conhece. A bateria daqueles que é roqueiro, que fica tocando bateria. Tem bateria antiaérea, né, que é militar. Cara, bateria serve um tanto de coisa, o nome. E bateria serve pra você bater as coisas. Aí você fala, olha lá, que bateria. Essa piada não é muito certa, não, viu? Não, não é piada, não é piada. É meio que, né, se diz o significado. Vamos lá ver os meus caminhão, mano. Bora, bora. Vê se não é conseguir encher esse caminhão teu, cara. Nossa senhora, gasta um tempo, viu, galera? Tem que andar lá pros cantos, procurando. Ali é o laranjão. Pessoal, a hora que o Nóis entrou aqui na fazenda, vocês não sabem o bug feio que deu nisso aqui, mano. Tava tudo como se tivesse carregado. Mais fora do caminhão. Não sei explicar pra vocês, mas tava o bug. Ainda tem que encher tudo, não. Eu fiquei pronto de novo no reboque. É isso aí que aconteceu. Enfim, como eu falei pra vocês, minha carga tá pronta. A do Renanzinho tá quase. Vamos ver se a gente consegue encher ela hoje. Eu acho que não vai dar pra encher, não, viu, mano? Porque o outro campo era menor. A não ser que, sei lá, tava rendendo mais, né? Vamos ver. Isso é, mano. O que der pra gente levar, a gente leva. Já vem disso aí e pronto, tá ligado? É, mas se não der pra encher, vai ser quase, viu? Sim. Só que a gente passa aqui. Cara, bonita a carga, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que uma das cargas mais bonitas do jogo foi essa de um rodão, mano. Que não é face. Vamos ver a minha completa. Mas a sua tá grandona, mano. Não, das cargas mais a hora que pode fazer no farm, mano. Acho que é uma carga de fardo também. Que é daquelas de fertilizante. Também fica bonito nos bitrenzão. Mas essa de algodão tá top. Sim. Mas uma coisa. Você sabe que tem como fazer fino redondo também, né? É, só que eu acho que não dá o tamanho do de algodão, né? Eu acho que não dá nesse e-box, não, se eu estiver perguntando. A não ser que a galera faça uma máquina que faça um fardo desse tamanho, né? Tem que testar, às vezes tem. Tá, Renan. Vai pra direita, vai pra direita, porque lá tem um fardo. Direita? Isso, vai pra direita. Você consegue aí. Aí você sai pro outro lado. Eu vou nesse trator pra poder tirar os fardos de alguns lugares que tá... Que tá no meio do campo, né? Que você não pode ir com o caminhão. Tá. Vamos por aqui então, galera. Conseguiu instale ele ali? Nossa, que mandona, hein? Cara, esse trator aqui por causa do filme dele. Quando tem algum veículo atrás, você não enxerga nada, galera. Olha como é que fica a luz na frente. Parece que tem uma lua dentro do... Na frente do trator. É a luz da gabine. É a luz da gabine. O trator desligou, velho. Tá estragado. Ih, olha lá. Vai, homem, vamos. Você lembra se 19 fazia? Acho que não fazia, não. Não, mas acho que tinha um mod que fazia. Tô muito lembrado, não, mas acho que tinha. Aqui é um fardo ali. Deixa eu ver se eu vou conseguir empurrar ele pra fora. Olha lá, dentro da valeta também. Olha o cara que fica isso. Eu acho que ele deve estar mais pra cima, viu, mano? Acho que ele desceu aqui. Olha lá, no meio do matagal... Pera, eu não vou nem fechar o negócio. Eu vou tentar só empurrar. Aí, acho que eu não vou conseguir só empurrar, não. Vamos baixar. Já tá baixo? Não. Tá, não. Aqui, eu acho que você já consegue pegar ele com o auto-load, tá? Coloca a posição de funcionamento, né? E anda pra frente um pouquinho que você vai conseguir. Boa. Agora vamos lá pra frente, né? É que eu tava selecionando a carreta de trás e eu não vi, por isso que eu não tava pegando. Tá pra descarregar ele. É, não. É só apertar a letra B, né? Pode descarregar a outra letra, né? Eu não sei se você vai conseguir enfiar o caminhão dentro desse campo. Não, tem saída sim. Pode vir tranquilo. Só na hora de virar aqui que você vai ter que invadir o campo um pouquinho. Vai ser tranquilo pra você. Eu vou empurrar tudo pra fora aqui, mano. Mas o que é que eu entro aí dentro? Tem essa estradinha, né? O sard parece que tá mais pra cá do que pra lá. É, Renan. Vem reto. Vem reto. Tá. Vem reto e sai pro outro lado. Pera aí, pera aí. Vou tentar empurrar esse fardo aqui pro C, ó. Será que vai dar? Empurrar desse jeito aqui mesmo, galera. Mas ele não tem o lado certo pra pegar ou qualquer lado ele pega? Vai chegar qualquer lado. Tenta aí pra ver. Aí. Foi. Deixa eu empurrar mais esse aqui, ó. Eu acho que os outros empurram tudo pro outro lado, ó. Se você quiser ir lá na frente, pode ir, Renan. Pegar aqueles lá da frente, olha. Da curva. Mas eu tento meio que fazer um aracutaia aqui, né? Não, vamos esperar aqui, traz aqui. Acho que ele vai lá. Ah, tá. Vamos ir pra lá, então. Mano, vai ficar gigantesco essa carga aqui, viu? Uma aqui. Aí, ó. 10x0 pro algodão? Tá sim, viu? Você não consegue fechar ele? É que, tipo, fechar vai demorar mais, mano. Eu vou ver se eu consigo empurrar mais essa beiradinha. Isso aí não tá dando pra você pegar, não? Não, não. Muito longe, né? Vou chegar um pouco mais pra frente, então. Calma aí. É só entrar aqui dentro aqui do campo, aí ele fica atolado. Aí não tem como. Deixa eu ver. Ele tá com muito peso aqui já. Aí foi. Cara, eu vou empurrar aqueles da frente, pra beirada, né? Deixa eu abrir bem a curva aqui. Nossa senhora, filho. Ainda bem que tem outro saída do outro lado, né? Cara, ainda bem que tem outro load, né? Pra gente colocar isso aí em cima. Cara, esse daqui ele é completou, né? Já, já, já. Agora é só o de trás. Ah, acho que vai dar pra quase encher, hein, Renan. Se isso não encher, né? Porque rendeu demais, cara. Pronto. Peguei. Vamos pegar aquele ali também que o Stelly tá trazendo. Pegar o outro ali. Puxa, pra mim tá mostrando que tá bugado. Tá por fora. Como assim? A carreta do de trás, tu tá certo? Tá. Peraí, descarrega o fardo de trás e carreguei de novo. Porque pra mim tá tudo pro chão. Sério? Como é que descarrega aqui? Só o de trás, só o de trás. Descarregar. Aí você tem que cortar o Y de novo, se não me engano, pra confirmar. E depois voltar ele normal. Aí tu aperta o Y mais uma vez, eu acho, pra rebaixar a prante, né? Que vai pedir. Sim. Depois a posição de transporte carrega. Vamos ver. Agora tá certo. O Guilherme, eu acho que eu não posso ficar muito longe. Não sei por enquanto se carrega não, mano. Eu já tô como? Entrando aqui no meio aqui. De patola e escando aqui. Alô, capa. Que bugueira, mano. Será que foi por causa disso que bugou na hora que tu fechou o servidor? Ah, foi, né? Eu vou ir pra você ver como é que vai carregar isso aí. Eu acho que não vai dar não, né? Tá meio longe. Vamos ver. Carregou? Carregou? Top. Carregou. Só tem aqueles lá do meio agora, né? Foi mais outro, mais outro. Quem é que para aqui? Não, não, não. Pode vir ali na frente ali. Tá vendo? Retro desse aqui. Aham, tem mais doelha lá no fundo, lá. Nossa, cara. Vou ter que passar pelo meio do campo ali, viu? Eu acho que isso vai dar, né? Vai. Poder sair. Não, eu acho que você tem que passar reto ali, Renan. Tenta pegar essa beirada aí. Eu vou quase levar ele aí, ó. Fardo, se você vir para o meio aqui vai dar ruim. Calma aí. Fica parado aí por enquanto, mano. Vamos ver se tem onde esse fardo vai ir. Ah, tô parado aqui. Cadê esse aqui? Só tem esses dois aí? Sim. Tem mais um aqui. E um perto da porteira, olha lá. Eu acho que vai dar para completar, hein? Cara, vai dar muito cagado, mano. Olha o style. Deixa eu olhar a galera, que eu tenho que ir a porta para carregar. Nossa, já está ligado. Ele já vai carregar, ué. Aí, chumar e aí. Aí, cagou tudo. Não, não é um por um, não. Aí, cagou tudo. Aí. Opa, foi. Pessoal, para quem não está entendendo esse implemento, ele é meio que... Você coloca o fardo do jeito que eu estava empurrando e fecha essas garras, tá? Só que para mim fazer isso, por um, vai demorar muito, mano. Seria só para me transportar, né? Mas aqui eu estou empurrando para fora, correndo a carregar. Eu não vou usar esse implemento para vender. Então, por isso que eu não estou fazendo, tá? Antes de ficar perguntando aí. Olha o turismo aqui, galera. Você está maluco? Tem que tomar a mão a cuidar, não é? De transportar isso aqui para lá, ué. Ah, eu acho que é uma das pergas mais bonitas do jogo, viu, mano? Dá para fazer. Eita, deu uma travada aqui agora, moço. Aí, galera. Mas esse fardo aqui, caralho. Mano, vai completar muito certinho, mano. Olha lá. E o último ali. Cagada, viu? Cagada, como é que eu vou sair daqui agora? Eu vou ter que jogar um pouco para o campo aqui. Eu acho que se você trazer... Isso, joga para o campo. Se você trazer esse implemento para cá, tenta parar de carregar. Tira ele de carregar. Coloca a posição de transporte. Vamos deixar só um fardo aqui para nós fazer a foto bonitinha depois, tá ligado? Aham. Não, mas vamos deixar aqui, ó. Aí, né? Coloca o trator perto do caminhão. Vai ficar bonito. Vou só ajeitar aqui. É isso, galera. Praticamente fizemos a carga aí. Pronta, mano. E deu certo. Mano, deu muito certinho. Se fosse combinado, eu não conseguia. Vou fazer aqui. Aqui, deu? Boa. Deu. Aí, ó. Aí, galera. Falta só pôr esse fardo aqui. A gente não vai pôr agora. Por quê, galera? Porque a gente vai tirar a print ainda. Para fazer que ela também dê um massa para vocês. E é isso daí, né? Estelão. Na próxima episódio, a gente vem com a venda dele aí. Acompanha que está muito bacana. Falou. Fui com Deus. Fui. Fui.